Canta, dança minha sereia Que aprendi a capoeira Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia Ela é rainha do mar Canta, dança minha sereia Pra eu jogar com meus irmãos Essa luta brasileira Que é o orgulho da nação Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia Ela é rainha do mar Canta, dança minha sereia Me traz toda inspiração Pra eu jogar a capoeira Com todo meu coração Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia Ela é rainha do mar Canta, dança minha sereia Canta, dança minha sereia